É, o Tigre entra em campo hoje, a partir das 8 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior paulista. E o nosso comentarista, Renato Semensat, conta agora o que se espera desse jogo, Renato. O Cresciuma faz hoje, sem sombra de dúvidas, o seu principal jogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Encaro o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão. É o time do Argel Fux, velho conhecido aqui do torcedor do Tigre. Ele, inclusive, tem acesso de Série C para Série B, comandando o Tigre. Mas agora, ele é adversário. Por que eu digo que é o mais importante? O Cresciuma tem 14 pontos, hoje é vice-líder do grupo, porque o Ipiranga venceu. Se o Cresciuma vencer, ele retoma o primeiro lugar. Mas, a diferença em relação ao Botafogo, que é o principal. O Cresciuma tem 14 pontos, o Botafogo tem 9, a diferença é de 5. O Botafogo é o quinto colocado, ou seja, o Botafogo é o primeiro que não se classifica para a próxima fase. Se o Cresciuma vence o jogo, ele amplia essa distância e fica muito confortável. Se ele perde esse jogo para o Botafogo, o Botafogo continua em quinto. Mas aí, a distância de 5 pontos hoje, que é extremamente confortável, ela cai para 2. Então, um empate para manter o Botafogo lá embaixo e manter a diferença em 5 pontos é fundamental. Em relação à equipe, ele só não tem o Arilson, o Eduardo é quem faz a função, mas é parada dura. Lembrando que são dois jogos fora de casa, João Paulo. Bacana, Renato.